E para tanto, para compor a mesa de honra, anuncio primeiramente o excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 17ª Zona, doutor Fabrício Amorim de Menezes. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor promotor eleitoral, doutor Felipe Miguel de Souza. Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Lorena Maria Lotti. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Conselho da Comunidade, doutor Ayrton Fultana. Convido também para compor a mesa o senhor comandante da Polícia Militar, 10ª Companhia de Alta Floresta do Oeste, segundo tenente Marcelo Lourenço Ferreira. Podem todos se sentar. E aí E aí E aí E aí Inicialmente, meu bom dia a todos, todas as senhoras, senhores, sejam bem-vindos aqui à Casa do Poder Judiciário. E declaro aberta esta solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 2020. Convido os presentes para, em posição de respeito, celebrarmos o hino nacional. O Hino Nacional E o sol da liberdade, raios lógicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em Deus e o Senhor, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte. Ó pátria abaste, ó pátria, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio fêmeo. De amor e de esperança a terra desce, sem que o formoso céu exorne o ímpio. A imagem do Brasil desce, sem que o formoso céu exorne o ímpio. A imagem do Brasil desce, gigante pela própria natureza. Éus velhos, ó pátria, salve, nosso ímpio. Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais ganhida Teus visões e os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó Pátria, amarela, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tempos estrelado E diga o ventiluco desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas se ergues a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à lua Entre ninguém de amor, glória e morte Entre outras milhas do Brasil Ó Pátria amada Dos filhos deste sonho As mora além de ti Ó Pátria amada, Brasil O juízo da 17ª Zona Eleitoral de Alta Floresta do Oeste Sente-se honrado com a presença dos candidatos eleitos Os diplomandos e seus convidados Agradece ainda a presença das autoridades presentes Especialmente as que compõem a mesa Que vieram prestigiar a consolidação dos atos do processo eleitoral de 2020 Também agradecemos a imprensa Que vem cumprindo o seu elevado papel De bem informar o cidadão dos atos políticos locais O juízo da 17ª também agradece A presença dos servidores da justiça estadual Do estado de Rondônia Inclusive pelo apoio e auxílio Na execução dos atos preparatórios deste ato A polícia militar pela presença Que realiza a segurança do evento E aos demais presentes que vieram prestigiar A fase final das eleições nesta cidade Ouviremos agora o pronunciamento Do excelentíssimo senhor juiz eleitoral Doutor Fabrício Amorim de Menezes Bom dia mais uma vez Senhoras e senhores A quem cumprimento E mais outra vez Em novas boas-vindas As eleições municipais de 2020 Assim como todo este ano Propiciaram e propiciam algumas reflexões A primeira É a de que em tempos de dias difíceis De desafios provocados pela pandemia De covid-19 Sem dúvidas A justiça eleitoral E a democracia brasileira Representada pelos seus eleitores E cidadãos Estão de parabéns Parabéns pela forma Com que o pleito se desenvolveu E hoje Com esta cerimônia de diplomação Cumprimos mais um ritual Para a consolidação De nosso espírito cívico E exercício consciente do voto Para o tamanho êxito Contribuiu decisivamente O trabalho de nossos servidores E demais colaboradores da justiça eleitoral A quem parabenizo Na pessoa do chefe de cartório Da 17ª Zona Eleitoral O Sr. Fabrício Zanetti A quem também considero um amigo particular Profissional extremamente competente Juntamente com o nosso amigo Samir Que infelizmente hoje não pôde estar aqui Mas registro os meus parabéns E sucesso no acompanhamento do pai Que se encontra em tratamento de câncer Em Porto Velho Da mesma forma Aponto aqui o trabalho incansável Do Ministério Público Eleitoral Representado aqui na pessoa do Dr. Felipe Miguel Como fiscal das leis Sempre vigilante e atuante Quando necessário Juntamente com o apoio decisivo De nossas polícias judiciárias Civil, federal E sem sombra de dúvidas Nossa polícia militar Tenente Lourenço Destaco ainda Que em sua maioria Esmagadora A maioria esmagadora A boa conduta Dos candidatos Que concorreram ao pleito de 2020 Contribuindo para que todo o certame Transcorresse de forma tranquila E ordeira Registrando aqui também A atuação dos colegas advogados A quem cumprimento na pessoa Da nossa querida colega Representante da OAB Apontou aqui Faço um pequeno parêntese No meu discurso Fui advogado por dez anos E tenho muito orgulho De ter passado por essa fase O que me permitiu Sentir na pele Todas as agruras da profissão Sei como é difícil O dia a dia do advogado E isso fez com que hoje Eu estando Não sendo juiz Não nasci juiz Eu estando magistrado hoje Tenho o maior respeito Pela categoria Tanto que prezo muito Pelas prerrogativas Tento não atrasar audiências Tento despachar e decidir com celeridade Nem sempre agradando a OAB Porque não é o nosso papel É sempre se conduzir pelo que está nos autos E pela justiça Mas dando a resposta o mais breve possível E com todo o respeito Tanto as partes Testemunhas Servidores E aos colegas advogados Então cumprimento aqui A atuação dos colegas advogados Que representaram os partidos e coligações Os quais sempre foram seletivos e conscientes Nas demandas Buscando a justiça eleitoral apenas Quando concretamente necessário Facilitando o monamento dos trabalhos Para aqueles poucos E aqui me permitam Uma pequena Também Observação Eu sei que o dia é de festa Mas não posso me furtar A fazer esse registro Para aqueles poucos Que insistiram Em práticas Ao menos em tese De condutas ilícitas Fica outra reflexão E a advertência De que a justiça eleitoral A justiça estadual O Ministério Público Eleitoral O Ministério Público Estadual Combaterão Essas famigeradas práticas ilícitas De compra de votos Financiamento ilícito de campanha Entre outras Sempre atentos ao devido processo legal Não poderia me esquecer aqui De cumprimentar os representantes Da nossa imprensa Imprensa local E regional Que mais uma vez Foi relevante Na nobre missão De conferir transparência Ao pleito Ao me encaminhar Para a conclusão Da minha manifestação Aproveito para frisar Que no último dia 4 de dezembro Completei um ano A frente Da comarca de Alta Floresta Cidade que me acolheu Muito bem Cidade Onde me sinto Realmente em casa Tive oportunidade Recentemente De me inscrever Para a promoção Estava comentando aqui Com meu colega e amigo Promotor Doutor Felipe Que recusei Essa possibilidade Tendo em vista Exatamente O bom ambiente E a boa qualidade De vida Que eu sinto Aqui em Alta Floresta O que me fez Permanecer Por mais algum tempo A gente não sabe O dia de amanhã Mas não tenho Por enquanto Planos de Sair da comarca Porque me sinto Muito bem aqui E tenho certeza Que aos poucos Irei me integrando Mais ainda A comunidade E me sentindo Mais ainda cidadão De Alta Floresta E com isso Foi com isso Que recebi com imensa honra A missão De presidir O pleito municipal De 2020 Aqui na comarca E é com esse espírito De dever cumprido Que concito Que convido Os eleitos E ora Diplomandos A escolherem Defender o bem Da cidade E de seus cidadãos Cientes que O que fizerem A partir de 2021 Vai se refletir Para as gerações Futuras Lembre-se De que vocês Carregam a esperança De milhares de pessoas Nesse rumo Enfatizo Que o respeito Pela coisa pública Deve ser A agenda permanente Dos bons gestores E que Na dúvida Entre escolher O certo e o errado Recordem-se De suas origens Dos seus pais Das suas mães Dos seus descendentes Dos seus filhos Qual a imagem Que vocês gostariam De deixar Para os seus filhos E qual o legado Que vocês gostariam De carregar Com o sobrenome Dos seus pais E suas mães Lembre-se Grande renovação Creio que isso é reflexo De que o povo De que o povo Está mais atento O eleitor Está mais atento E acompanhando O trabalho De todos Dando também Nova continuidade A chance A um novo trabalho No executivo Salvo engano Salvo engano Eu não me ligo muito As questões políticas Mas salvo engano Me parece que existia Uma proposta De continuação De um outro grupo Mas então Fica a mensagem Também do povo aqui De que Espera Tem esperança De dias Novos Na condução Do município A todos Por fim Desejo Sinceramente Sucesso E pleno êxito Nos mandatos Que lhe foram Democraticamente Otorgados Encerro aqui Minhas palavras Volto ao final Para o encerramento E devolvo a palavra Ao nosso mestre de cerimônias Muito obrigado Dando início Aos trabalhos Passamos agora A entrega Dos diplomas Serão entregues Inicialmente Os diplomas Aos vereadores E após Os candidatos A prefeito E vice Para conhecimento De todos Os presentes Farei a leitura Do conteúdo De um diploma Afim de que Tenham conhecimento A respeito Do conteúdo O poder judiciário Da união Pelo Tribunal Regional Eleitoral De Rondônia Pela vontade Do povo Expressa Nas urnas Em 15 de novembro De 2020 A candidata Pelo partido Progressistas Marilza Cristina Vina dos Santos Foi reeleita Vereadora Do município De Alta Floresta Do Oeste Em testemunho Deste fato A justiça eleitoral Autorga-lhe Do presente diploma Que habilita A investidura Do cargo Perante a Câmara Municipal Alta Floresta Do Oeste 18 de dezembro De 2020 Fabrício Amorim de Merezes Juiz da 17ª Juiz da 17ª Zona Eleitoral Desta forma Convido a senhora Marisa Cristina Viana Vereadora reeleita Com 709 votos Pelo partido Progressista A se fazer presente Para recebimento Do diploma E para fazer a entrega Do seu diploma Convido O excelentíssimo Senhor juiz eleitoral Doutor Fabrício Amorim de Menezes Convido agora O senhor Jaci Evandro Ribeiro Neto Vereador eleito Com 596 votos Pelo partido Democratas E para fazer a sua entrega O excelentíssimo Senhor juiz eleitoral Convido o senhor Natan Soares da Cruz Vereador eleito Com 574 votos Pelo partido Socialista Brasileiro E para fazer a entrega Convido a excelentíssima Senhora Lorena Maria Lotti Representante da Ordem dos Advogados do Brasil Em Alta Floresta Convido agora O senhor Hernandes Bonfim de Souza Vereador eleito Com 494 votos Pelo partido Trabalhista Brasileiro E para fazer a sua entrega Convido a excelentíssima Senhora Lorena Maria Lotti Representante da Ordem dos Advogados do Brasil Convido o senhor Júnior Marmelo de Almeida Vereador eleito Com 493 votos Pelo partido Social Democrático E para fazer a sua entrega Convido o excelentíssimo Senhor Felipe Miguel de Souza Promotor eleitoral Convido o senhor Romeu Roque Reuer Vereador eleito Com 476 votos Pelo partido Social Democrático E para fazer a sua entrega O excelentíssimo senhor Felipe Miguel de Souza Promotor eleitoral De Alta Floresta Convido agora O senhor Indio Márcio Pedroso Gonçalves Vereador eleito Com 432 votos Pelo partido Trabalhista Brasileiro E para fazer a sua entrega Convido o senhor Comandante da Polícia Militar De Alta Floresta Segundo a gente Marcelo Lourenço Ferreira Convido agora O senhor Adelmo Garcia Vereador eleito Com 400 Reeleito Com 405 votos Pelo partido Democratas E para fazer a sua entrega O comandante da Polícia Militar Segundo o tenente Marcelo Lourenço Ferreira Convido agora O senhor Dalton Augusto Tupari Firmino Vereador eleito Com 382 votos Com 382 votos Pelo partido Trabalhista Brasileiro Para fazer a sua entrega Convido o senhor Presidente do Conselho Da Comunidade De Alta Floresta Excelentíssimo senhor Ayrton Fontana Convido agora O senhor Abel William Ribeiro Silva Vereador eleito Com 301 votos Pelo partido Do movimento Democrático Brasileiro Para fazer a sua entrega Convido o presidente Do Conselho Da Comunidade Excelentíssimo senhor Ayrton Fontana Convido o senhor Jovan Damo Prefeito eleito Com 7.536 votos Pela coligação Juntos Podemos Mais Integrada pelos partidos Liberal e Podemos Para o município De Alta Floresta Do Oeste Para fazer a sua entrega Convido o excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral Convido o senhor Robson Angolini Vice-prefeito eleito Pela coligação Juntos Podemos Mais Para o município De Alta Floresta E para a entrega Do diploma O excelentíssimo senhor Juiz Eleitoral Obrigado Aplausos 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 Em relação aos suplentes Ao cargo de vereador A justiça eleitoral Informa aos presentes E aqueles que estejam Assistindo a cerimônia Que é transmitida Que os diplomas Do primeiro e segundo Suplentes Serão entregues No fórum eleitoral Dessa comarca A partir de segunda-feira Ficando condicionada A entrega Do referido diploma Aos candidatos Que apresentaram As contas E sendo do sexo Masculino Menor de 45 anos A apresentação Também Da reservista Convido O excelentíssimo Senhor Promotor Eleitoral Para fazer o uso Da palavra Está ligado Perfeito Bom dia a todos Senhores Senhoras Todo o pessoal Que está acompanhando Parabéns Alta Floresta Do Oeste Alta Floresta Tem prefeito Tem vice-prefeito Tem vereadora Tem vereadores Escolhidos No voto Se tem uma palavra Doutor Que sintetiza Essa cerimônia De diplomação É confiança Confiança E brevemente Aqui Vou explorar isso Em três níveis Primeiro Confiança Nos partidos Políticos Que os senhores Apresentaram O nome Confiança Na justiça eleitoral Representada aqui No juiz presidente Da 17ª sessão Doutor Fabrício Também O Fabrício Que muito trabalha Junto ao cartório eleitoral No Ministério Público Eleitoral Que faz a fiscalização Como dever de ofício Em toda a sociedade Demonstrando o que? Que o resultado da urna É honesto As urnas são legítimas É um resultado transparente Não tem fraude Portanto Essa confiança Nesse primeiro nível Num segundo momento A confiança do eleitorado Apresentando propostas Projetos Conversando Explicando Dizendo Explicando A que veio Explicando Por que está ausente De casa E eu acompanho aqui E cumprimento As famílias Que aqui estão presentes Por qual razão Que se ausenta Do lar Em razão De que tem um projeto Que tem uma ideia E quer fazer acontecer E nós sabemos Que nada acontece Sem trabalho Então Esse segundo nível De confiança E um terceiro nível E me parece Que esse vai se iniciar Com muita força A partir de 1º de janeiro De 2021 Em dias melhores E nós sabemos Que dias melhores Não acontecem Sem trabalho Sem dedicação Então convido Cada um dos senhores Senhor prefeito eleito Senhor vice-prefeito eleito Cada um dos vereadores Eleitos ou reeleitos Que possam Dar o melhor de si O mandato Dos senhores e senhoras Vai ter energia Que os senhores e senhoras Colocarem Se colocar uma energia Sincera Vontade Honestidade Lealdade Transparência Assim será E a cidade merece Então agora Finaliza-se esse momento E o diploma Que os senhores Receberam Ele documenta Ele sintetiza Confiança A partir dessa confiança Eu convido todos os senhores A um trabalho Dizendo que Eu como promotor Que estou na cidade E permaneço Hoje é o último dia Inclusive De trabalho Na cidade Próximo ano Me encaminho Para outra comarca Mas foi um prazer Muito grande Trabalhar aqui Uma alegria O pessoal aqui do fórum De modo geral Inclusive Dignos de elogios E a dedicação Feita por todos E a partir disso Então Me despeço Dos senhores Como representantes Também da cidade E desejo Um excelente trabalho Com muito esforço Muita luta Para os próximos Quatro anos Obrigado Parabéns a todos Convido Convido agora A excelentíssima senhora Representante da OAB Doutora Lorena e Maria Para fazer uso da palavra Bom dia a todos Em nome do Doutor Juiz Da nossa comarca Cumprimento Os presentes da mesa Em nome da Servidora Ciroanda Cumprimento Todos os servidores Do fórum Dessa comarca Desde já Agradeço Pelos serviços Prestados E o desempenho E Cumprimento também A todos os eleitos Seus familiares E amigos Aqui presentes Em nome da Ordem dos Advogados Do Brasil A subseção De Rorlinde Moura Parabéns A todos os eleitos Nesse pleito De 2020 E Peço-lhe Que Deus Vos abençoe Nessa nova caminhada E que vocês Trabalhem Nesse próximo Quatro anos Com a sociedade E pela sociedade De alta floresta Como bem disse O nosso doutor juiz A esperança Da sociedade Está na mão De vocês Nesses próximos Quatro anos Então Que vocês Posso fazer Justo O papel De cada um De vocês Para que possamos Nos orgulhar Que possam Estar Trabalhando Conforme As normas Da nossa Constituição Federal E exercendo Os direitos E deveres E assim Eu Parabenizo Novamente Todos os eleitos Parabéns Muito obrigado Agradeço E devolvo a palavra Ao Fabrício Convido agora O senhor Representante Do conselho Da comunidade Excelentíssimo senhor Ayrton Fontana Para fazer uso Da palavra Bom dia a todos Parabenizar O juízo Pela condução Dos trabalhos No pleito Realmente Foi uma Campanha De alto nível Acho que Raramente Aconteceu isso Em alta floresta Parabenizar Também O promotor Eleitoral Comandante Lourenço Delegado Da UAB Gostaria De Fazer Minhas remissivas O doutor Fabrício Se sente muito bem Em alta floresta Nós somos daqui Nós Nascemos Praticamente Em alta floresta Quem não nasceu Chegou muito jovem A composição Olha o nível Que nós estamos Temos A representação Aqui do Juízo Promotor Da PM Olha o nível Que nós estamos Representados É só comparar Nós temos aqui Um engenheiro agrônomo Prefeito Temos um administrador Por exímia O Robson É O 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 Robson, pela administração que eles fizeram na Câmara. Primeiro foi o Robson, primeiro o Bienio, depois o Dário, segundo o Bienio. Eles foram tão sinceros que eles não usaram todo o orçamento da Câmara para despesas inúteis. Eles fizeram realmente aquilo que foi necessário. Gostaria de pedir que a Câmara, inclusive isso aí seria uma matéria de estudo, que eu acho que poucas, Brasil afora aí, conseguem fazer o que essa Câmara fez. Parabéns, Robson, não vamos falar em valores, mas realmente teve aí. Parabéns e rogar a Deus que abençoa a todos, ilumina, parabéns pela eleição e o Conselho, o Conselho, tem um conceito de Conselho, mas as pessoas às vezes pensam, ah, o Conselho vai trabalhar aí com apenados. Não é assim. O Conselho da Comunidade, ele atua em outros setores além da cadeia. E se a gente for pensar também, o Conselho, se a gente resgatar um, um reeducando já é o suficiente. Talvez seria aquele que vai assaltar você lá na sua casa. Então, nós estamos fazendo um trabalho, o Dr. Fabrício, o Dr. Felipe, agradeço o Conselho, agradece. E estamos à disposição, o Conselho está à disposição da administração, tanto da Câmara, como do Executivo, o que for preciso e possível. Estamos à disposição. Parabéns a todos. Obrigado. Agradeço a palavra de todos, não sei se o Tenente Florencio quer se manifestar, mas eu só gostaria de registrar aqui que foi feito o convite ao atual prefeito e ao atual presidente da Câmara, mas que por questões particulares não puderam comparecer. Só para que fique o registro. Ok? Bom dia a todos. Gostaria, em nome do Dr. Fabrício, de comentar a todos aqui presentes, o pessoal que está assistindo em casa também. Nas poucas palavras aqui, gostaria de parabenizar a todos os eleitos e pedir que nessa nova legislatura, nós, representados por vocês, vereadores, prefeitos, que consigamos dar segurança ao povo de Alta Floresta. E quando eu digo segurança, não é só segurança física, que é um bom ideal à Polícia Militar, mas segurança segurança na educação, segurança na saúde e em tantas outras áreas, né? Porque é muito importante que consigamos evoluir e ao final desses quatro anos as pessoas possam se sentir cada vez melhor em Alta Floresta. Se sentir seguro e com certeza, a partir desse momento que nós consigamos passar essa sensação de segurança, muito o município tem a crescer. Então, que as pessoas possam vir para Alta Floresta, que Alta Floresta continue crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Dando continuidade à cerimônia, o juiz da 17ª Zona Eleitoral concede a palavra à senhora Marilsa Cristina Vena dos Santos, vereadora mais votada, eleita com o maior número de votos nominais para o cargo de vereador, para pronunciar-se representando seus pares. Em nome da senhora excelentíssima doutora Lorena, cumprimento toda a mesa e cumprimento a todos que aqui se encontram também. Em nome de todos os vereadores, hoje eu quero agradecer a toda a população que se dedicou, que acreditou em nosso trabalho, dando a oportunidade principalmente à minha pessoa. Hoje eu estou muito agradecida primeiramente a Deus e agradecida ao seguinte, a primeira vez que Alta Floresta tem uma mulher eleita à reeleição. Então, para mim é muita mesmo, é gratidão mesmo, eu digo que eu tenho hoje para falar, porque além de ser reeleita, hoje eu sou a mulher e o vereador ou a vereadora, como se diz, mais votada do nosso município. Então eu tenho muito a agradecer a meu esposo, que está aqui, muitos têm famílias aqui, muitos têm parente. Eu não tenho parente aqui, eu não tenho família aqui, somente eu e meu esposo. Então sempre eu digo ao meu povo de Alta Floresta, vocês são meus parentes, vocês são meus amigos, vocês fazem parte da minha família. Então para mim hoje é muita gratidão mesmo que eu tenho a dizer, e um momento muito especial em minha vida. E aproveitando este momento, eu quero desejar um Feliz Natal a todas as famílias de Alta Floresta, a toda a população de Alta Floresta, porque está finalizando aqui mais um ano e quero desejar a toda a população um ano novo com muita saúde, muita sabedoria, muita paz e quero que tudo que Deus possa fazer em minha vida à Câmara Municipal, dando saúde e sabedoria para nós fazermos o melhor para o nosso povo de Alta Floresta. Essas são as minhas palavras e eu estou muito agradecida principalmente a Deus. Muito obrigada. O juízo da 17ª Zona Eleitoral concede a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito eleito, João Vandão. Bom dia a todos, cumprimento ao excelentíssimo senhor juiz eleitoral, doutor Fabrício, Fabrício, cumprimento também e ao mesmo tempo te desejo doutor, doutor Felipe Melo, todo uma boa, uma ótima caminhada na residência do senhor, faça um excelente trabalho de costume. A sociedade de Alta Floresta fica muito feliz com o trabalho que foi feito aqui no nosso município. Também cumprimento a doutora Lorena, ao doutor Ailton, que temos cumprimentos. Também cumprimento o comandante, comandante Lourenço e repasse os cumprimentos a todo sistema de segurança pública de Alta Floresta, passando também pela polícia civil, pela polícia penal, que fazem a segurança e deixam nos dias melhores e mais seguros a comunidade de Alta Floresta. Sem esquecer, não podemos esquecer também o nosso bom Deus que nós estamos, que nos deu tanta, tanta proteção e nos dá saúde em tempos tão difíceis que estamos hoje. Nessa caminhada em toda a população, essa vida atípica que passamos no mundo. Cumprimentar também ao Fabrício, que vem fazendo um serviço sensacional, talvez esse seja o adjetivo, Fabrício. Tenho também a mesma, fui colega de pós-graduação, juntamente com você, tem um apreço muito grande, sei do tamanho, da tua inteligência e de tudo que você vem executando aí no cartão eleitoral. Com meus parabéns. Cumprimentar agora e agradecer, na verdade, a todos que fizeram, juntamente comigo e com o Robson, a chegarmos a realizar esse sonho. Essa confiança, como disse muito bem o promotor, essa confiança na comunidade em que nós dois tivemos 7.534 votos. O nosso muito obrigado. Só que agora nós temos a confiança dessas pessoas, nós somos responsáveis por quase aproximadamente 25 mil pessoas. Nós somos os prefeitos, como sempre falo, juntamente com o Robson, responsáveis pela saúde, pela educação, pelas estradas, pela ação social, pelo esporte, pelo lazer, pela cultura, pela agricultura, pela boa administração, de mais de 25 mil pessoas. Nós temos que inserir e continuar dando os princípios básicos, cuidando da administração, na questão da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da eficiência, da publicidade. Nós temos que tomar todos esses cuidados. O meu muito obrigado mesmo, a minha família, a minha esposa, a minha filhona, que hoje não está aqui, aos meus pais, aos meus pais que compraram esse sonho juntamente em 2012, doutor. Eu fui candidato também em 2012, mas Deus não quis naquele momento que eu fosse escolhido pelo povo. Mas não baixei em momento nenhum a cabeça e continuei com esse sonho. E hoje é um dia muito especial. Eu tenho alguns diplomas, eu tenho alguns diplomas de ensino educacional, do primário, do colegial, do ginásio, tenho de engenheiro agrônomo, tenho de datilógrafo. É muito importante para mim, creio que alguns aqui, a maioria entende o que eu estou falando, outros mais novos não sabem. São muito importantes. E hoje eu estou recebendo um diploma, um dos mais importantes. Só que eles têm, esse diploma, ele tem algumas pessoas que fazem parte, tem os tijolinhos, né, Robson? Tem os tijolinhos que quem sabe o que eu estou falando, tijolinhos, quem está escutando, quem está vendo, a gente sabe o que eu estou falando. Tijolinhos, muito obrigado. Vocês fazem parte, toda a equipe do movimento que nós tivemos, até esses dias esse movimento tinha um número. Hoje é o movimento por uma alta floresta melhor. Foi-se o palanque político, agora o nosso partido é o mesmo, é uma alta floresta melhor. Então, obrigado. Eu dedico, eu dedico esse diploma à minha mãe, dona Juni, ao senhor Milton, meu pai, um cara extremo, onde o caráter que eu tenho hoje, eu dedico a ele, onde começou toda essa caminhada. Eu e o Robson, os primeiros passos, antes mesmo da convenção, foi conversar com a família, para justamente, como falou o promotor, para a gente seguir os passos. A gente tem que voltar na base, e a nossa base é a família e o nosso bom Deus. Então, seguimos dessa forma. Então, eu fico muito feliz, agradeço, desejo a vocês, dedico, como o Robson também dedica a sua família, eu dedico a mim, ao senhor Milton, a dona Geni e uma pessoa que hoje não se encontra fisicamente aqui. Mas é o meu namo, que faleceu há muito tempo, mas alguns ensinamentos políticos eu tenho dele. Então, eu quero dar muito orgulho a essa minha família. Também, parabenizo a todos os dez, aos dez vereadores de coração, tá? Parabenizo ao Jacir, parabenizo ao William, ao Romeu, ao meu amigo Jeremias, para o meu idiomarço, parabenizo, parabenizo o Bato, parabenizo o Júnior Melo, parabenizo o Natan e agora, em especial, parabenizo aos reeleitos, ao Neném e a Marilsa. Que a eleição, ela é difícil e a reeleição é mais difícil ainda. Parabenizo a vocês, tá? Quero desejar que nós, nós sabemos o nosso poder, nós hoje estamos no poder aí, o Robson, juntamente com uma equipe de confiança, um poder executivo. Tem o poder legislativo, tem uma autonomia e teremos esse respeito de autonomia, juntamente com o respeito com o executivo, com o judiciário. Também teremos essa harmonia entre poderes, essa independência e, ao mesmo tempo, harmonia. Tirando do papel, tirando o discurso e pondo em prática. Tá? Com muito diálogo, muita conversa para a sociedade ganhar. Sociedade espera isso da gente, não espera menos do que isso, tá? Então, desejo a vocês uma ótima legislatura, tá? Muito diálogo, muita conversa, que é o que a sociedade espera da gente. E dizer, para finalizar minhas palavras, que nós estamos aqui, não estamos, eu e o Robson sempre falamos, nós não estávamos atrás de poder e não estamos aqui devido ao poder. Nós estamos como uma missão. Uma missão de fazer dias melhores a todos os cidadãos de Alta Floresta. E dizer que a gente não... O dinheiro a gente deixa para pessoas. Legado a gente deixa para em pessoas. E é isso que nós temos a responsabilidade de deixar. Nesses próximos quatro anos é deixar um legado de uma ótima administração aonde a gente estiver. Então, muito obrigado a toda a sociedade de Alta Floresta pela responsabilidade que nos foi dada. E faremos do primeiro dia ao último do nosso comando uma boa administração. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou quebrar mais uma vez aqui o protocolo. O Fabrício fica doido comigo. Dois dias trabalhando no roteiro, mas eu não posso me furtar. Aqui peço licença aos eleitos, aos diplomados na presente cerimônia. Vou até me levantar aqui porque realmente é uma situação especial para mim. Uma pessoa que eu, nesse ano, em Alta Floresta adquiri bastante respeito, amizade. Doutor Felipe, desejo tudo de bom na nova jornada, um novo desafio, uma nova comarca. O senhor sempre educado, sereno, profissional. Eu gosto sempre de fazer uma diferenciação aqui. Muitas vezes a pessoa acredita que o membro do Ministério Público, o promotor, é apenas de acusação. Eu já falei isso para ele pessoalmente. Às vezes, quem não está no dia a dia ali com a gente, imagina que o promotor é só para acusar, só para perseguir. A gente que está do lado de cá, a gente percebe que não é bem assim. Tive a oportunidade, nesse ano, de conhecer o doutor Felipe e posso dizer que ele é um promotor de justiça. Quando é preciso acusar, ele acusa. Quando é preciso defender, ele defende. Quando não tem elementos para continuar o processo, ele pede absorvição, ele pede arquivamento. Várias foram as manifestações dele nesse sentido. Às vezes, um procedimento se inicia aparentando, tendo elementos necessários para sua instauração. Mas, no meio do caminho, a história vai clareando. A segunda versão, a versão do outro lado, vai surgindo. E ele, com toda a sabedoria, com toda a serenidade, livre de qualquer tipo de vaidade. É uma pessoa que não tem qualquer tipo de vaidade e atua com profissionalismo. Então, a comarca de Guajará e Mirim está recebendo, com muita sorte, um excelente profissional. Desejo, juntamente com a Adri, sua esposa, todo sucesso, toda felicidade na carreira. A carreira de cada um tem caminhos diferentes. Muitos querem se aproximar de Porto Velho, outros não querem, querem ficar mais pra cá. Um lado é mais pra cá, né? De Giparaná pra baixo. Muita gente quer ir de Giparaná pra cima. Mas, gostaria, inclusive, aqui, doutor Felipe, de passar as suas mãos um agradecimento de todos os servidores do Fórum pelo tratamento. Foi iniciativa, digo aqui, não foi minha. Ontem à noite, fui surpreendido com a iniciativa dos servidores de elaborarem um agradecimento. Está subscrito por todos. E me pediram que aproveitasse a cerimônia aqui e passasse as suas mãos essa singela homenagem e agradecimento. Eu vou passar a palavra ao doutor Felipe e retorno pra gente fazer o encerramento. Tá bem, é só agradecer. Agradeço a todos. Foi um prazer, de fato, ter trabalhado juntos. Aprendi muito e tenho uma caminhada longa pela frente ainda, mas agradeço a todos de coração. Obrigado. Então, agora, formalmente, para o encerramento da solenidade, convido os presentes, para imposição de respeito, celebrarmos o hino de Rondônia. ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL